Música Alunos do país inteiro fizeram o Enem este ano. Fernando de Noronha também foi um local de prova. Acompanhe a reportagem. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começou neste domingo, dia 4. Os alunos da Erem, que prestaram o exame, receberam um kit feito pela coordenação da escola para os feras. Em Noronha, cerca de 50 candidatos fizeram o exame neste primeiro dia de provas. O horário de verão, que começou neste dia 4, não afetou o arquipélago. Ou seja, os portões fecharam a 1 da tarde no horário padrão de Brasília. Neste primeiro dia de Enem, os candidatos fizeram provas de linguagens, ciências humanas e a temida redação. Este ano, o tema da redação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E de acordo com os participantes, o susto foi inicial, mas o tema foi considerado fácil. A redação, no primeiro momento, foi um susto, mas depois eu comecei, sempre que eu começo a escrever, já fica mais fácil de ir desenvolvendo o resto. Eu gostei da prova. A redação foi um tema bem atual, que é a questão da nossa privacidade nas redes sociais, que a gente acaba cedendo muita informação sobre o nosso dia a dia, acaba se expondo até a nossa localização. E, assim, ficou bastante fácil porque nós jovens vivemos nesse mundo virtual. Aí, nos deu bastante argumento. A redação foi tranquila. Eu gostei do tema, foi bem interessante. De três e meia da tarde, os candidatos já poderiam deixar o local de prova, mas a maioria deles preferiu sair às seis e meia, com as provas nas mãos. As provas foram de quatro tipos, branca, amarela, rosa e azul. Agora, os férias se preparam para as provas de matemática e ciências da natureza, no próximo domingo, dia 11. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho